E ó, quero começar mostrando essas tristes manchetes aí pra você, olha. Segundo o Inep, mais de 1.200 queimadas já foram registradas esse ano no Brasil. Olha só, é muita coisa, né? Tem mais, ó. Governo Federal publica decreto na tentativa de conter as queimadas. E mais. O Brasil tem maior número de queimadas em 7 anos, mostra o relatório no Inep. Ou seja, gente, o negócio está feio, né? Está todo mundo falando a respeito disso. Mas será que você sabe direitinho o que está acontecendo, o que provocou, o que está sendo feito pra que isso cesse? Então, vamos conversar aqui com meu amigo Francisco. Por favor, Francisco, vem cá junto comigo. Que o Francisco vai, primeiro de tudo, falar sobre o dia barra noite de São Paulo, no dia 19 de agosto, né? Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Mira. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, São Paulo virou noite, né? Virou noite, realmente. 19 de agosto, gente. Essa aqui é a foto, se quiser colocar em tela cheia, pra quem não viu, né? Apareceu em todos os lugares, mas ficou realmente assim, né, Francisco? Ficou, ficou. Foi uma tarde do dia 19 de agosto, certo? O que aconteceu nesse dia? Houve a ação de uma frente fria, que deixou o céu de São Paulo nublado. Então, as queimadas tiveram influência? Tiveram, sim. Tiveram muita influência, porque a fumaça chegou. Mas não foi só a ação da fumaça que provocou esse dia bem escuro em São Paulo, no dia 19. Só pelo clima, então, ter mudado, por causa da frente fria, já fica mesmo mais escurinho em São Paulo, né? Já fica mais escuro. Ele já tinha fumaça e somou fumaça, mas a frente fria, que passou pelo litoral de São Paulo, deixou esse tempo mais escuro naquela tarde. E agora a gente vai pôr aqui o mapa, pra gente ter a real distância, né, de onde fica São Paulo e onde fica a Amazônia, né? Ou seja, fica bem longe. Bem longe. Começa, consegue chegar de lá? Consegue, sim. Consegue. O que acontece nessa situação? Então, onde que ele vem? Conta pra gente. Primeiro, tem que saber que passa uma frente fria na altura aqui do litoral de São Paulo. Ela atinge apenas o litoral. Quando esse fenômeno, ele passa pelo litoral, ele acaba interferindo praticamente no clima de todo o Brasil. O que que ocorre? Ele puxa o ar que vem dessa região amazônica, essa frente fria daqui, puxa o ar de Rondônia, Mato Grosso, da Bolívia, do sul do Pará. O que que aconteceu naquele dia 19 de agosto? A gente tinha mais de mil focos de queimada só naquele dia. Quando puxou o ar vindo da região amazônica, o que que aconteceu? Essa frente fria puxou também a fumaça daquela região. Mesmo estando naquela distância, nessa distância tão grande, a fumaça chegou até aqui. Caramba, hein? E mesmo assim, do jeito que ela chegou, parece que ela foi embora, né? Foi embora. É isso que é o engraçado, né? Por causa do sistema atmosférico que estava aqui, o sistema foi embora, aquela fumaça ficou mais concentrada ainda, até hoje, na região amazônica. Pois é, né, gente? Então, ó, vamos ver mais, tem mais uma foto aqui, ó, foto de satélite agora, né? Mostrando a fumaça. É mais ou menos isso que você explicou agora, ó. Exatamente. Nuvem, nuvem e a fumaça. Exatamente. E essa imagem de satélite vai mostrar muito bem o que que estava acontecendo naquele dia. Essa parte mais branca aqui, esse branco bem mais forte, são as nuvens da frente fria. Perceba que elas estavam bem em cima de São Paulo e no região, tá? Sim, sim. Tá clarinho aqui. Tá clarinho. Branco. Aqui em Rio Preto, não. Rio Preto, presente prudente. Veja que não está com a mesma cor. Por favor, esse branco mais claro, assim, não tão denso, esse branco é o branco da fumaça. Assim, por exemplo? Isso, assim. Tá. Aqui. Tá dando pra ver, gente, aí em casa? Isso, se quiser colocar em tela cheia, ótimo. Tá até aqui, ó, fumaça. Onde tá escrito fumaça aí pra você ver. Fumaça mais nuvem, fumaça e fumaça. E aqui a gente só vê no satélite a nuvem, certo? Porque a frente fria estava aqui. Então, nesse ponto aqui da frente fria, tinha frente fria mais a fumaça. Pra nós, aqui da região de Rio Preto, só tinha fumaça. Veja aqui esse clarinho. Isso aqui é fumaça. O que aconteceu naquele dia 19 pra nós, aqui de Rio Preto? O céu ficou meio laranjado, não sei se vocês perceberam. O sol bem opaco. Então, veio somente a fumaça. Pra São Paulo, não. São Paulo, com a ação da frente fria, escureceu, condensou mais. Então, frente fria mais a fumaça, girou aquele tempo escuro. Tem a ver também com a poluição de São Paulo? Isso ajuda? Ajuda. Ajuda a piorar? Ajuda a piorar. Ajuda a piorar. Porque nessa época do ano, já frequentemente nós temos mais material particulado na nossa atmosfera. E já tinha material particulado. O que é material particulado? É fumaça e poeira. Então, já tinha. Veio mais fumaça da região amazônica, deixou o céu com aquela característica. De noite, né? E outra coisa muito importante foi a cor da água da chuva depois que caiu em São Paulo, né? E o cheiro de fumaça. O cheiro de fumaça que estava, indicando que o nível de material particulado, fuligem no caso, era um nível muito alto pra aquela época. Imagina o quanto não faz mal isso, né? Pra gente que tá respirando, pra gente que tá tendo esse contato toda hora. Vamos sentar lá no sofá? Vamos. Vamos voltar pra lá? Vamos lá. Eu ainda quero conversar mais um pouquinho a respeito, opa, as queimadas da nossa região aqui, né? Que vira e mexe a gente tá na estrada, né? E a gente vê, olha, um foco de incêndio ali, um foco de incêndio mais pra lá, né? Eu tô também aqui com o meu amigo Caldas, que é subtenente aposentado e acho que você viveu muito isso, não é, Caldas? As nossas queimadas, elas não têm a mesma proporção dessa que nós falamos agora, mas o que que isso também prejudica pra gente? É, a queimada, ela prejudica a nossa saúde, né? Como já foi relatado pelo professor, em relação à fuligem, né? Começa a dar gripe, coriza, a respiração nossa complica. Ela também atinge a questão vegetal, né? E os animais das matas, da floresta. Então, tudo, tudo, ela impacta em tudo isso aí, né? Inclusive, depois, recuperação de solo, as poucas pastagens que tem de gramíneas verdes pro gado, que às vezes não tem alimentação, ela destrói tudo. Então, ela faz um... Ela devasta. Uma devasta, desde a nossa saúde, vai pra área vegetal e animais do campo também, da floresta. A gente vai mostrar daqui a pouco o quanto que os animaizinhos sofrem. Essas imagens que vocês estão vendo ali, aí, são todas da nossa região, tá? São imagens captadas pela nossa produção de jornalismo. Então, tá aí, ó, todo mundo, ó lá, nariz tampado, porque quem passa por perto não aguenta. E como que é? Me conta a hora que você é chamado, agora você tá aposentado, mas como você era chamado pra ver uma queimada de perto, pra tentar apagar esse fogo. Quando você chega lá, você de olhar, você consegue falar, puxa, esse fogo vai ser fácil de apagar, não vai ser fácil. Como que é? Sim. Dá um receio de não conseguir que o vento esteja mais forte que vocês, por exemplo? É, às vezes, você sai pro local, você vê que o vento tá calmo, tá tranquilo. Mas, de repente, ele já aumenta a sua velocidade. Aí, se depara com a vegetação. Se você olhar que é uma vegetação rasteira, até com o vento, é possível você contê-lo de forma até rápida. Isso dependendo de acesso e da extensão que ele está. Agora, se ele tiver uma vegetação alta e se esse vento aumentar, aí já dificulta muito mais, porque às vezes você tá combatendo numa frente de fogo, uma fuligem, um vento vai levar uma fagulha a distâncias dali. Quer dizer, você já gerou um outro foco. Qual que é a tua opinião sobre o que tá acontecendo lá na Amazônia? Que proporção que tá esse incêndio? É uma proporção que metade do pessoal fala que é comum de todos os anos. A outra metade diz que não, que aumentou muito, né? Qual que é a tua visão? Minha visão, eu não vou adentrar muito em detalhes, porque eu não convivo com a área, eu não sei. Eu sei que esse ano estamos falando muito da queimada na Amazônia. Sim. Eu não sei o quanto que isso tá lá. Tá impactando. O que eu vejo a nível de Brasil, que nós, até o presente momento, talvez amanhã mude, nós não estamos preparados pra agir na época de queimada. A gente lança programas Mata Fogo, alertas, comunicações, a imprensa nos auxilia muito dizendo o que não fazer, mas nós aqui no Brasil estamos faltando muito nisso, ou seja, montar equipes pra trabalhar em períodos sazonais. Já estejam preparados pra aquela época. Ou seja, seja abril, agosto ou até setembro. Então, nós precisamos nos estruturar em relação a isso aí, como fazem os americanos. Depois que queimou, queimou, né? Eles têm equipes temporárias de bombeiros treinados pra trabalhar nesse evento. Tá vendo? E, Francisco, tem diferença de incêndio e de queimada? Tem. Tem sim. A queimada, por exemplo, pode ser algo mais planejado. Por exemplo, queimada de um canavial. Você vai planejar como fazer aquela queimada. E ela é pontual. Agora, quando essa queimada sai do controle, aí vira um incêndio florestal. De grandes proporções, aí entra o que o comandante tá falando, o Caldas, né? Porque aí entra a especialização, o planejamento pra combater esse incêndio. Você precisa usar mais coisas, aeronaves, tá? E usa um planejamento maior pra evitar esses incêndios. Então, o incêndio é uma queimada que toma proporções descontroláveis, sem controle. E você acha que isso que o Caldas falou, de estar preparado pra essas épocas sazonais, que todo mundo já sabe que vai acontecer, mas daí só falam depois que acontece, né? Poderia ter um planejamento melhor? Ou você acha que isso não tem como planejar, não tem como se preparar? Tem como planejar porque, olha só, vivemos, primeiro semestre, até julho desse ano, o período de El Ninho. El Ninho é um fenômeno climatológico que ocorre na América do Sul. Ele provoca uma seca mais prolongada no centro-norte do Brasil. Então, já sabia-se que a gente ia passar por uma seca mais prolongada. Então, faltou esse planejamento. Por exemplo, essa região do norte do Mato Grosso, que tá queimando, que é a região da Amazônia Legal, tá 100 dias sem chuva, sem uma gota d'água. Então, a seca, a gente já sabia que tem uma seca mais prolongada. Não tivemos ações de planejamento pra evitar esses incêndios sem controle. Perfeito. E, olha, hoje choveu, né? Aqui em Rio Preto tá chovendo, não sei ir na tua cidade. Mas no fim de semana agora, que passou sem chuva, teve muito incêndio aqui na nossa região. Muitas queimadas, muitos pontos, muitos focos, né? E todo ano tem. E o pessoal já fala, ah, é bituca de cigarro. O que mais causa? É realmente isso, Caldas? Ou é o próprio mato ali pela falta de chuva que pega fogo? É, infelizmente, quando eu estava em atividade, nós íamos, combatimos um incêndio e não havia um estudo pra saber a causa desse incêndio. Aí nós temos vários fatores. Em relação, que se fala muito da bituca de cigarro, há um estudo que foi realizado na Austrália e um na Nova Zelândia, que realmente pode, sim, causar incêndio. Mas precisa de uma combinação de fatores. Algum deles nós temos. Baixa umidade relativa do ar a menos de 30%. O professor vai falar que nós estávamos aqui há 6 dias a... Chegou a 16. 16. Meu Deus. Então já temos uma condição, a alta temperatura e a forma com que essa bituca de cigarro vá cair na vegetação e se nós tivermos um vento soprando essa bituca, há essa possibilidade. Sim, há essa possibilidade. Entendeu? Por outro lado, foi feito um estudo também na parte ali de Paraty, com outro tipo de vegetação, colocou-se vários cigarros juntos e não houve, mas tem essa condição de ter. A outra que nós temos é a questão da... Talvez você vai até me perguntar sobre garrafa, atirar garrafas e se ela quebrar. Se porventura o raio solar coincidir nessa garrafa e formar um único fluxo de raio para aquecer aquela vegetação, vai queimar. Gente. No passado o pessoal já fazia isso aí, né? Colocava uma garrafa, uma leite e sentia que queimava. É outra questão realmente é o pessoal atirar fogo, é tentar fazer limpeza ou a questão planejada para crime mesmo. Ou seja, eu preciso devastar essa área que eu quero utilizá-la para outra coisa, para um outro objetivo. Como é que pode, né, gente? Sem falar nos bichinhos que a gente vai chegar lá. Não sei nem se eu vou conseguir mostrar aí o que eu quero mostrar para vocês, porque a gente, quando fala de natureza, a gente envolve tudo, né? É o ecossistema inteiro. Então tem bichinho morando lá e esses bichinhos vão sofrer também. A gente se esquece, né, de quantos animaizinhos que moram por lá. Ainda bem que tem o hospital que socorre eles ali. Vamos falar dos prejuízos? Além de tudo isso que a gente viu aí, quem mais sofre? Bom, temos, além do prejuízo para a fauna, tem o prejuízo para a flora também. As formações vegetais são queimadas, né? E o prejuízo a longo prazo, que é importante falar. Por exemplo, a chuva da região amazônica, ela vem para a nossa região durante os meses de verão. Então, se desmatar a Amazônia, a nossa chuva aqui vai diminuir. Certo. Então é um prejuízo para nós a longo prazo se a floresta começar a diminuir. Aquilo que falam que a Amazônia é o pulmão do mundo. Várias pessoas falam dessa semana que não é. Não é, então? Não é. A Amazônia, na verdade, a gente pode colocar que é o ar-condicionado do mundo, né? Ela mantém, ela equilibra o clima mundial. Por isso a importância dela. Então precisa preservar a floresta. Então vamos lá. Agora, o que nós aqui, né, pobres seres humanos, podemos fazer pertinho da nossa casa, na estrada, onde a gente estiver passando, para que não ocorra as queimadas? Como que a gente deve se comportar além das benditas bitucas de cigarro? Fumar já é um horror, né, gente? Jogar a bituca ainda fora é pior ainda. Horror duas vezes. É, as nossas ações, vai, como você disse, né, bituca de cigarro, né? Tinha um fumante, fumou, tem a capacidade de pegar isso aí, apagar, dá um jeito de apagar. O pessoal fala para, até jogar o guspo mesmo na mão, assim, pôr ali... Apagar a testa, né, Carlos? Mas apaga no saco da nossa massa, né? Tá, aí vai lá e apaga. Garrafa, deixa no seu lixinho do veículo ali, na hora que chegar no lugar, descarta o local apropriado. Se porventura eu for acampar, fazer alguma outra coisa, que no momento agora está proibido até para fazer fogo para isso, que tome todo o seu devido cuidado. Os pescadores, que porventura vá para lá também, limpe a área, tome um cuidado, cerque de pedra, se for fazer um fogo ali, alguma coisa, né? Embora tudo isso não possa. E o que a gente deve fazer também, que é proprietário de alguma fazenda, algum sítio, quando chegar nessa época, ele deveria fazer o acero preventivo à margem da estrada. Certo. Fazer esse acero preventivo. Nós que estamos circulando, estamos andando e porventura, é, vê, começou o incêndio. Ah, não vou ligar porque alguém vai telefonar. Não, ligue para o telefone de emergência do bombeiro. Liga para o bombeiro ou liga para a polícia? Liga para o bombeiro, liga para o bombeiro, fala, ó, começou o incêndio aqui, assim, em tal local, que já está no início, é mais fácil de chegar lá e controlar. É bem mais fácil. Ah, alguém já ligou. Ah, não. Faça você a ligação. E ligar para a polícia, no caso, se observar alguém atiando fogo. Atiando fogo. Com o devido cuidado, usa o seu telefone, passa as características da pessoa. Uma temada criminosa, né? Se porventura as características do veículo, se tiver a placa, melhor ainda. E nisso, não é só atiando fogo. O lixo que se joga ali, também que esse lixo pode fermentar, a gente tem o fogo através da trufa. Gente, tudo isso que ele está falando tem o princípio, sabe no quê? Na educação. Não é na educação que você recebeu em casa, seu pai e sua mãe, e também no respeito para as outras pessoas que utilizam o mesmo mundão que você. Não é verdade? É verdade. Pô, guarda no seu carro. Quer fumar, fuma, mas... Tudo passa pela conscientização, né? Tudo, meu Deus do céu. É isso aí. Os pais começam a ensinar, como você falou, as crianças, ó, não vão fazer isso por causa disso, né? Ah, não. Não vai acontecer. Não. Pode acontecer da pituca de cigarro, da garrafa, até envolvendo alguns fatores realmente esse incêndio. E o proprietário que faça esse aceiro, às vezes ele tem o passo lá para passar esse período de estiagem com as vacas que ele tem lá. Sim. Se pegar fogo, talvez ele não vai ter nada para limitar. Ele vai ser o próprio prejudicado, né? Ele vai ser o prejudicado. Não adianta. Em relação, continuando isso aí, próximo às matas, nós temos algumas matas aqui na nossa região que o pessoal exerce a apicultura, tem os enxames de abelha lá dentro, que é um prejuízo também. É enorme. É reparável para essas pessoas. E quanto tempo que uma floresta se restabelece depois de uma queimada? Bom, ela pode demorar, dependendo do tamanho, da proporção dessa queimada, ela pode levar anos para se restabelecer. Uma regeneração natural de um bioma pode levar muito tempo. Agora, dependendo se é uma queimada um pouco menor, um pouco mais pontual, esperar passar a primeira temporada das chuvas que ela vai se recompor. Mas a gente tem que lembrar também que tem um prejuízo para o solo, não é? Não é só para a fauna e para a flora, o solo vai ficando cada vez mais empobrecido com a queimada. Ou seja, não é bom para ninguém, para nenhum dos lados, né, gente?